Seja muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Galutube, meu nome é Ricardo Alencar e gostaria de dividir com vocês algumas informações do nosso maior de Minas, começando pela volta aos treinos. Na manhã dessa terça-feira eu fui liberado para que todo o elenco retorne aos treinamentos, obviamente com várias restrições, seguindo protocolos e projetos médicos liderados pelo Rodrigo Lasmar. E eu vou te contar algumas novidades, primeiramente os jogadores não vão ali ter aglomeração no vestiário, vão ser grupos divididos, ora treinam 4, 5 jogadores em campo, depois saem, chegam mais 5, sempre usando máscaras nas dependências do CT do Galo, tirando as máscaras apenas quando eles entrarem em campo. Os jogadores já vão chegar uniformizados, não vai ter alimentação na cantina, os jogadores vão chegar, treinar e voltar para suas residências. Tudo isso para evitar o contágio do Covid-19. Essas medidas ao longo do tempo vão ser mudadas, é planejado o retorno das atividades na academia a partir da semana que vem. O Atlético se preparando aí nessa nova pré-temporada, até porque no mês que vem é esperado a volta do Campeonato Mineiro com portões fechados e depois de alguns dias também o início do Campeonato Brasileiro. Alguns atletas voltam a ficar à disposição do técnico Jorge Sampaoli, como é o caso do Gustavo Blanco e também do Bruno Silva. Jogadores que já estão recuperados de lesão e podem servir ao comandante caso ele ache propício usar esses jogadores. O Atlético também se movimenta nos bastidores para trazer alguns reforços. Foi apresentada aí uma última proposta para o Goiás, segundo o nosso querido Thiago Fernandes. E conforme havia apurado com o pessoal do Fala Galo, o Leocena está bem confiante que vem para o Atlético, até liberou aí a procura de imóveis aqui em BH, provavelmente será até em Lagoa Santa, conforme eu andei apurando. Porém devemos esperar, a gente sabe que mercado da bola é bem complicado. E outro também que o Atlético aguarda a resposta é do Alan Franco. O Alan Franco, que o Henrique Muzi trouxe com exclusividade, já espera aí o ok do Independiente para que ele venha para Belo Horizonte, realize os exames e seja oficializado pelo nosso glorioso Clube Atlético Mineiro. Então, falando ainda sobre reforços, foi especulado também nos últimos dias o nome do volante Gregorio do Bahia de 26 anos. Esse nome já havia sim estado em pauta em outras ocasiões, porém nesse momento o Atlético não tem interesse no Gregorio. Gregorio que é um volante que vem de dois brasileirões muito interessantes aí pelo time do Bahia, destacando-se nos desarmes, nas roubadas de bola, na destruição de jogados. É um jogador que até aparece algumas vezes com algumas assistências, com alguns bons passos, mas se for olhar a característica do Sampaoli, ele foge um pouco e o Gregorio por hora está descartado. O jogador aí que é até uma oportunidade de mercado interessante, avaliado em 800 mil euros, tem contrato com o Bahia até dezembro de 2021, mas o que eu consegui apurar por hora é que não existe a menor possibilidade nesse momento do Gregorio pisar na cidade do Galá, até porque tem dois nomes aí na agulha, encaminhados como o Leocena e também o Alan Fran. Vamos falar então sobre o caso Cazares, que é sempre uma novela. Toda semana aparece notícia nova do Cazares e a última foi que ele estaria na mira do Corinthians. Eu busquei informações com pessoas de São Paulo, com pessoas dentro do Atlético e até o momento não existe proposta pelo Cazares por venda, não existe proposta por empréstimo. Lá no Corinthians não tem nenhum interesse no Cazares. A única forma do Corinthians ir atrás do Cazares seria vindo de um pedido do técnico Thiago Nunes. E pelo que eu pude apurar, quando falha o Cariri e deixa o Corinthians, o interesse no Cazares desapareceu. É um jogador que a princípio Thiago Nunes não quer contar no elenco, não é bem quisto, até por causa dos problemas extra-campo. A gente sabe que tem técnicos que não gostam de trabalhar com esse tipo de jogador e o Cazares vem vacilando muito, está em fim de contrato. O agente dele diz que ele não vai renovar com o Galo, ele vai lá e desmente. Então essa novela ainda vai ter muitos capítulos e eu espero que o capítulo final seja algo bom para o Atlético. Até porque seria muito importante que o Atlético conseguisse uma negociação por venda, uma negociação por troca, envolvendo jogadores de outros clubes, mas no Corinthians não existe essa possibilidade. Eram essas as informações que eu gostaria de dividir com vocês. Não se esqueça de deixar um like no vídeo, de comentar aqui embaixo a sua opinião a respeito de tudo o que foi dito. Se você não é inscrito, é muito simples, clica em inscrever-se, não precisa de formulário, é só clicar em inscrever-se, pronto, você já vai estar inscrito aqui no canal. E se você quiser receber as notificações sempre que sair algum vídeo ou eu entrar ao vivo em alguma live, é só ativar e escolher todas as notificações. Dessa forma você vai ficar por dentro de tudo o que acontece nos bastidores do nosso Maior de Minas. Um abraço! Tchau! 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 Tchau!